Oi pessoal, vamos acompanhar. Hoje vou mostrar aqui para vocês uma pistola mola, Arsoft de Arsoft e a Taurus Millennium. Ela tem uma velocidade de 180 fps, 0,2 joules é a potência máxima e pode alcançar até 22 metros a distância dela. Cabe 20 bebês, pesa 172 gramas e tem 15,5 centímetros e também tem um ajuste de baques. Ela é importada pela Action X, a série Sport, tem qualidade garantida. Vamos aqui dentro a ver ela como é lá. Aqui vem o manual de garantias, cuidados do uso do seu Arsoft, aqui também tem o manual de uso e aqui atrás vem o site, o e-mail e o telefone da Action X. Vamos deter a ela. Acompanhe, essa é a Millennium PT-111, já vem com bebês de 12 gramas. Vamos olhar aqui, ela é uma pistola pequena como vocês podem ver. Deste lado está escrito Forjas Taurus PT-111, ou seja, 111, calibre 9 mínimos para energia 0,2 joules é o máximo. Aqui está o símbolo da Taurus. Do outro lado também escrito Milênio, símbolo da Taurus. Aqui também símbolo da Taurus. Essa pistola possui trava de segurança, você arma, você não quer eventual disparo, você leva a trava para cima e ela não vai disparar, ok? Eu vou para baixo, ela dispara. Magazine, cabe 20 pb, está aqui o Magazine, é bem compacto, bem levinha essa pistola. Eu utilizei ela já para atirar dentro de casa, é muito gostosa, porque é levinha, fácil de armar. Então é muito rápido de armar ela. E você pode praticar legal dentro de casa assim, sem criar qualquer dano e tal, a não ser a sua mulher ou a sua esposa que vai te encher o saco das bolinhas perdidas. Mas ela é bem gostosa de segurar, bem pequenininha e ela é levinha. Ela é toda em ABS, só o cano que é em metal, o restante é tudo em ABS. Bem compacta e vale a pena ter em sua coleção. Espero que tenham gostado, muito obrigado pessoal, até a próxima!